Os investimentos vão ser destinados à estruturação de cooperativas e associações, além de um programa de gestão de resíduos sólidos e na regulamentação da Lei de Incentivo à Reciclagem. No total, as ações e programas voltados para os catadores de materiais recicláveis somam mais de 425 milhões de reais. São iniciativas como o Novo Cataforte, que conta com a participação de bancos públicos, fundações, ministérios e estatais e tem o objetivo de ampliar a participação dessas organizações na coleta seletiva e logística reversa. O investimento no programa será de 103 milhões de reais. A Caixa Econômica, o BNDES e o Banco do Brasil vão investir 75 milhões de reais para o Censo dos Catadores compra de equipamentos e modernização da infraestrutura de galpões. Outros 50 milhões serão destinados a uma chamada pública para que os trabalhadores possam apresentar projetos para financiamento de bens e serviços, capacitação, implantação e modernização da infraestrutura física. O Programa de Gestão de Resíduos Sólidos da Itaipub Nacional vai investir 278 milhões de reais para apoiar ações de gestão dos resíduos e saneamento em 54 municípios do Paraná e um do Mato Grosso do Sul, que vão alcançar uma população de mais de 1 milhão e 400 mil pessoas. Já os Ministérios dos Povos Indígenas e do Trabalho e Inglaterra investirão 20 milhões de reais no desenvolvimento de um projeto para ações de gerenciamento de resíduos sólidos na terra indígena Yanomami, além de cursos de qualificação para o trabalho e a criação de uma cooperativa indígena. Já o projeto Conexões Sustentáveis da Petrobras vai destinar 17 milhões de reais para apoio aos catadores do Rio Grande do Sul, afetados pelas enchentes. Os anúncios foram feitos durante reunião do Comitê Interministerial para a Inclusão Social e Econômica no Palácio do Planalto, coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência. Pelos dados das associações de catadores, são mais de 800 mil catadores e catadoras. Uma parte significativa dessas no Brasil não estão cooperadas, então tem um trabalho todo também de censo, de diagnóstico e de construção de alternativas para esses trabalhadores e trabalhadoras. Então nós estamos dando um pontapé inicial, já com o volume de recursos, que certamente é destinado a esse segmento importante de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, já é o maior que o Brasil já fez. Essas entregas, elas não é apenas em benefício nosso, dos catadores e das catadoras nesse país, mas é a entrega para fortalecer a nossa política nacional de resíduos sólidos, a 12.305. Todos esses investimentos que foram divulgados aqui, todas essas entregas, é para fortalecer a nossa principal política no Brasil, que trata da nossa questão ambiental. Para que a gente, de fato, o mundo entenda que se a gente gera lixo, a gente tem responsabilidades e a gente tem que arcar com essas responsabilidades. O edital que retoma o Cataforte faz parte do programa Diogo de Santana Procatadoras e Procatadores para a Reciclagem Popular, o antigo Procatador, relançado pelo presidente Lula no ano passado. O programa também conta com 28 milhões de reais de recursos do governo federal. Já o Ministério das Cidades vai lançar um edital de 11 milhões de reais para projetos que fomentem a inclusão socioeconômica da categoria. E o Ministério do Meio Ambiente investirá um total de 17 milhões de reais para apoiar cooperativas e associações de catadores em um projeto de incentivo à reciclagem por meio de dedução do imposto de renda. Com esse trabalho de fazer a reciclagem, a gente evita que esses aterros joguem metano na atmosfera e, portanto, tenham uma contribuição fundamental para o processo de mudança do clima. Por isso que a lei de incentivo à reciclagem, que é uma espécie de lei Rouanet para catadores e catadoras, ele destina cerca de 1% para a pessoa jurídica e 6% para a pessoa física que tem projetos de reciclagem. E isso é uma forma de fazer uma dedução do imposto de renda e de que as pessoas se sintam estimuladas a apoiar projetos de catadores e catadoras no país inteiro. Por meio do programa Conexão Cidadã, serão investidos ainda 6 milhões de reais para facilitar o acesso de catadores não associados ou em situação de rua a programas sociais. São unidades móveis que vão oferecer serviços como apoio jurídico para conseguir documentos e resolver problemas na justiça, assistência de saúde, como primeiros socorros, check-ups e vacinas e apoio psicológico. No primeiro momento, 6 unidades vão circular pelas cidades de Belém, no Pará, Belo Horizonte, em Minas Gerais e nas capitais Brasília, Curitiba, Recife e Aracaju. A iniciativa também vai contar com a participação do SEBRAE, que vai oferecer capacitação profissional e ajudar a formalizar os microempreendedores individuais. E no nosso governo, os catadores de papel e de material reciclável são tratados como cidadãos e cidadãs de primeira classe, que é o que nós queremos que aconteça no país. Eu acho que nós já fizemos bastante, mas ainda temos muito por fazer, porque é preciso que a gente eleve de uma vez por todas a sociedade brasileira a não ver e a não enxergar vocês nas ruas como catadores de papel e material reciclável ou como puxadores de carrocinha. É importante que a sociedade veja vocês e respeite vocês como cidadãos brasileiros que estão fazendo um serviço tão ou mais importante do que o serviço que aquelas pessoas que estão vendo você faz. Porque muitas vezes vocês estão catando a sujeira que eles jogaram na rua. Muitas vezes vocês estão limpando uma coisa que eles deveriam limpar. E isso vale mais do que a quantidade de dinheiro que foi anunciado aqui. Então, vamos lá.